Fala, galera! Como é que vocês estão? Gente, chegou o grande dia de eu abrir essa caixa aqui que tá... Enfim, já me deixa muito ansioso pra saber se veio tudo certinho. Como vocês já viram no título aí, eu comprei um fundo de papel aqui pro estúdio. Já deixei até aqui o suporte, o kit de estúdio já pré-montado pra gente receber e fazer um teste. Inclusive, já deixei também aqui a câmera pronta já pra fazer esse teste aqui. Galera, e olha só que interessante. Quero mostrar isso aqui pessoalmente pra vocês. Gente, eu deixei virado esse lado aqui porque eu quero mostrar essas informações aqui pra vocês. Eu comprei esse fundo lá na Lumitec Foto. E, galera, eu nunca havia comprado dele. Já vi muita gente falando bem. Esse vídeo não é patrocinado. Eles não me mandaram. Eu nunca entrei em contato com eles a respeito de alguma parceria. Mas eu decidi comprar porque é muito bem falado e chegou muito rápido. Galera, eu não vou dizer ao certo. Eu posso até às vezes colocar informação aqui. Mas se eu não estiver enganado, chegou em quatro dias. Eles enviam da Grande São Paulo. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, em outro estado. E chegou em quatro dias. Chegou muito rápido. E o que eu achei mais interessante, galera, é isso daqui, ó. Tem um aviso aqui que fala justamente que se o produto estiver amassado é pra devolver e tudo. Então tem uma orientação, tem um certo cuidado pra gente manipular essa caixa aqui. Veio, acho que aqui não fala. Aqui embaixo tá algumas informações pessoais. Não vou mostrar. Mas achei muito interessante. Fala aqui o que foi feito nos Estados Unidos. Lá no site deles também fala isso. Mas esse cuidado aqui, pra mim, foi algo indispensável porque realmente mostra a preocupação da empresa com o nosso produto. A caixa não veio danificada. Veio tudo certinho aqui. Eu vou abrir ela agora e vou ver se tá tudo certinho. Eu deixei pra abrir com vocês justamente pra gente mostrar isso. Bom, então eu vou deixar vocês aí pra eu conseguir abrir essa caixa aqui enorme. Galera, ele tem 2,70 metros de largura por 11 metros de comprimento. Então eu comprei o papel na cor branca porque eu precisava dessa cor aqui no estúdio. Quero comprar outras, mas eu quis comprar só uma agora pra justamente testar, ver a questão da qualidade. Acredito que eu não vá ter problemas porque, assim como eu disse, eu comprei por várias avaliações que eu vi na internet a respeito, falando bem da Lumitec Photo. Então eu acredito que eu não vá ter nenhum problema aqui. Mas vamos averiguar juntos aqui se veio tudo certinho. Inclusive ali no aviso fala que se não vier da cor correta não é pra mim abrir o lacre. Então se vier com a cor errada, provavelmente esse vídeo não vai ao ar. Ou então vai, né? Eu acabo mostrando pra vocês certinho. Mas vamos abrir aqui e ver se veio certinho. Eu achei muito boa essa caixa, tá galera? Veio muito bem protegido. Ó, tem uma abertura aqui. Deixa eu puxar. Tirar esse papelão daqui. Realmente veio na cor branca. Então tá tudo certinho. Deixa eu tirar esse papelão pra cá. Colocar ele bem aqui no fundo. E galera, é bem pesadinho, tá? É papel mesmo, então é bem pesado. Deixa eu ver qual que é a melhor maneira de abrir esse saco plástico aqui. Deixa eu ver se tem uma abertura do lado de cá. É, a melhor maneira é rasgando mesmo. Então vou abrir. E eu acho que eu já vou tentar colocar ele direto aqui no meu suporte. Deixa eu ver se eu consigo já encaixar ele aqui. Galera, esse suporte eu comprei no site da Incoflash. Já falei sobre ele aqui no canal. Tem um vídeo próprio sobre ele. Pretendo futuramente comprar um que vá parafusar na parede, porque fica mais fácil pra mim, mas eu ainda vou manter esse aqui pra fazer pequenos trabalhos. Inclusive, Lumitec, se vocês quiserem me mandar um suporte aqui, depois eu posso fazer um vídeo review também pra vocês. Então vamos ver aqui. O meu suporte, galera, ele tem 2 metros, 3 metros de largura. Então, como o papel tem 2,70, dá certinho. E galera, esse suporte, o legal dele é que ele também veio um lugar pra segurar o papel aqui e descer uma corrente pra você descer ela. Só que eu não sei onde que eu deixei, depois eu vou procurar saber certinho. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui sozinho. Ó, deu certo, galera. Prontinho. Deixa eu só ajustar aqui, ver se tá bem encaixado. Pronto. Tá muito bem encaixado. Bom, agora eu vou abrir aqui. Gente, eu coloco o piso vinho de queimando pra tentar dar uma protegida maior no papel, mas a gente sabe que principalmente pra dar uma cor branca, provavelmente ele vai acabar sujando mesmo assim. Então, não tem muito o que fazer, não. Galera, olha só. Eu até tive que pausar o vídeo aqui pra fazer isso. Eu peguei esses grampinhos aqui, ó. Esses grampinhos de... Pra amarrar mesmo o cenário, tem esse grampo sargento, né, que chama. E o que que eu fiz? Eu prendi o rolo aqui dentro do papel porque ele tava acontecendo de desenrolar sozinho. Até fica aí a dica. Eu acho que pelo peso do papel soltando, ele vai desenrolando. Então, pra ele parar de desenrolar, eu prendi com esses grampinhos ali, cada lado. Pode ser às vezes com prendedor de roupa, às vezes funciona. Depois que o papel desenrola, ele fica assim, bem ondulado. O segredo pra você conseguir manter ele reto ou é desenrolar do outro lado, rolo eu penso, ou então botar alguma coisa pra prender. Eu já vi muita gente usando fita mesmo, fita durex, e algumas pessoas utilizando um pezinho assim, ó. Então eu vou usar o peso mesmo. Pegar um pezinho, colocar aqui de cada lado, pra conseguir segurar o papel. Deixa eu até puxar um pouquinho mais do lado de cá. Achei meio desigual. E aqui já tá pronto pra uso. Então, deixa eu pegar vocês aí pra dar uma olhada mais de perto. Ó, aqui já dá preparado. Coloquei os pezinhos aqui que eu mencionei pra vocês. E o grampo sargento, ele tá aqui na pontinha, ó. Prendendo apenas no rolo. Porque aí dá certinho pra você ajustar aqui todo o fundo. Galera, vamos fazer um teste agora, pra ver se vai dar certo pra gente fotografar. Ah, vou colocar a minha luz aqui. Eventualmente, gente, o branco, ele é fácil de sujar, né? Mas a gente vai tentar manter os cuidados. Eu vou pisar descalço ali, pra gente fazer uma foto. E vou colocar aqui pra vocês, pra gente ver como que fica. Deixa eu só testar aqui. Vamos ligar a câmera, ligar o rádio. Vamos testar, ó. Se o rádio tá sincronizado, tem que ligar aqui também. Inclusive, deixa eu já ligar aqui atrás, ó. Uma tomadinha aqui. Não façam isso, galera, de usar adaptador, tá? Eu vou comprar uma afiação nova pra essa tocha. Pra ficar mais fácil de utilizar ela. Ligar aqui a tocha. E agora, eu posso utilizar aqui, pra testar, ó. Perfeito. Vamos fazer a foto? Deixa eu colocar pra gente ver. Disparo em 10 segundos, simples. Bem simples mesmo. Tirei o calçado pra subir no papel, pra tentar sujar o mínimo possível. Galera, ficou muito legal, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ó. Diretão da câmera. Vamos ver se funciona aqui. Eu só precisaria tirar essa sobra aqui em cima e a rebarbinha aqui embaixo também. Mas a foto em si já deu muito certo. Ficou perfeito. Vamos fazer mais um teste aqui. Jogando essa luz por cima. Vamos ver se dá certo. Vou ajustar bem aqui. Depois, o interessante seria colocar uma girafa, às vezes, aqui, pra vir bem por cima essa luz mesmo. Vou até abaixar a câmera aqui. Fiz um assentado. Pronto. Vamos ver o resultado. Normalmente, eu utilizo o celular pra disparar remotamente, mas como ele tá me filmando... Olha só, galera. Eu nem vi muito bem o enquadramento, mas o vídeo sem corte vocês conseguiram ver aí. Olha como ficou legal. A foto. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais centralizado a sombra, às vezes, ali, teria ficado melhor. Mas a foto em si ficou muito legal. Posso colocar a original aí pra vocês verem. Mas, enfim, galera, é isso. Não tem muito mais o que mostrar aqui. Vou trazer algum ensaio na prática aqui, mostrando pra vocês esse cenário aqui. Montado. Às vezes, eu posso trazer a Vanessa pra fazer um ensaio na prática aqui. Muitas pessoas gostam que eu trago os ensaios na prática aqui. Inclusive, galera, aqui, eu tô utilizando a tocha MS300, viu? Então, recomendo aí pra vocês. Deixa eu ver se eu tô bem enquadrado. Pronto. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do fundo, tanto como eu. Amanhã, eu já vou fazer o primeiro teste. Já vou fotografar uma gestante aqui. Eu não vou filmar ela, porque eu não cheguei a conversar com ela. Mas, depois, eu mostro o resultado aqui pra vocês. Conto um pouquinho mais de como que foi. E, depois, vocês conferem os links aqui na descrição. Vou deixar os links aqui. Mesmo eu não ganhando nada com isso, informação boa tem que ser compartilhada, tá? Então, os links do papel e do fundo também posso deixar aí na descrição pra vocês. Se esse vídeo foi útil de alguma maneira, o que eu peço em troca é que vocês deixem o like. Compartilhem esse vídeo com algum amigo de vocês. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho pra receber as recomendações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho